Salve, salve, vengados e vengadores! Beleza? Hoje eu tô com um tema de vídeo aqui um pouco diferente e eu vou tentar explicar pra vocês o que a gente vai fazer hoje. Aqui na minha mão você tá vendo o volante do Move. Esse aqui é o volante do Move. É o do MPI da Sati? Não. Esse aqui é o do Smurf. Na época do Smurf a gente chegou até a envelopar aqui pra tentar deixar um pouquinho diferente, já sabendo que a gente ia trocar. Hoje o assunto nosso é volante. Quem tem Up, quem tem Fox, quem tem da linha Volkswagen tem uma boa variedade de volante pra colocar. Tem uma galera que coloca do Fusca, DSi, tem uma galera que coloca do Golf GTI. Tem uma galera que vai colocar com o volante multifuncional que é o do Up, do Fox, do Jetta, que é bem parecido, muda poucas coisas. No carro automático vai ter o Pedal Shift e no carro manual não vai ter. Então eu vou mostrar pra vocês a correria que é pra você conseguir comprar esse volante. Ainda mais falando dessa época aí de coronavírus, tá tudo parado. No mercado livre você conseguir achar, hoje em dia tá muito complicado. Então eu vou mostrar o corre, como que é, pra você ver se você quer encarar. Porque eu não minto, eu passo um conteúdo real, tem que gostar muito, o projetinho tem que estar num nível bem legal, porque é um investimento pesado. Vou explicar pra vocês. É o seguinte, pessoal. Eu tava procurando muito, muito, muito e não achava. Até que no Face rodando eu consegui achar o contato desse rapaz. Ele tá a 40km aqui de Campinas. Pedi várias fotos pra ele e ele foi mandando. Esse volante aqui não é o do Up, esse volante aqui é o do Fox, Fox High Line. Mas se você olhar esteticamente, ele é igualzinho. Aqui, ó, abaixa o volume, aumenta o volume, troca a música, sistema de som por voz. Então é igualzinho o do Up. O que que vai mudar? Aqui dentro. Ó, aqui dentro é onde muda. E como que eu sei disso? Porque eu tenho um parceiro bom que vai me informando. Onde a gente vai fazer o trampo que é com o Reginho lá de São Paulo? Ele falou, Plinão, esse aqui é o do Fox. Então, olha a correria que é. Beleza, encontrei o volante. Só que, mano, eu não vou rifar um carro sem airbag. Não tem como. Esse aqui tá sem o airbag. Esse volante, cru, sem o airbag, 480 reais. Dei uma chorada, o cara passou 450. Dei mais outra chorada, o cara passou 400. Fechou 400 reais. Mas, acabou o trampo? Nem começou. Nem começou. Próximo passo. Próximo passo é você ir no Mercado Livre. E procurar o quê? A bolsa de airbag do Fox. Ou Space Fox, que é a mesma. Se você comprar a bolsa de airbag do Up TSI, não vai encaixar. Ah, mas eu quero colocar esse volante num Up. Vai dar certo? Vai dar certo. Você só tem que comprar a bolsa de airbag do Fox. Se você comprar a bolsa de airbag do Up, não vai dar o encaixe no volante. Mas, quando colocar no carro, no Up, vai dar tudo certo. Não vai acusar no painel, conforme a gente vai mostrar. Então, pra começar a nossa correria, só aqui, 350 reais. Volante chorado, 400 reais. Fecha, 750. Então, a gente já tá em 750 reais. Bolsa do airbag e o volante. Acabou? Não, não acabou. Se a gente não quisesse fazer funcionar com os comandos, acabaria. Mas, se a gente já tá comprando um volante multifuncional, vamos fazer funcionar os comandos. Quanto que custa esse trampo? Mais 500 reais com o Regim em São Paulo. Tem lugar muito mais caro. O Regim ainda tá com preço muito bom, que é onde a gente vai fazer. Tem lugar que chega a cobrar 800, 900, até mil reais. Dá trampo? Dá trampo. O que eu vou ter que fazer? A gente vai sair voando daqui. Eu tô gravando esse vídeo rápido, porque eu quero matar tudo hoje. Vamos lá pra cidade do cara, que é Jundiaí. Dá mais ou menos 40 quilômetros aqui de Campinas. Vamos pegar o volante e vamos enviar pro Regim. Vamos comprar a bolsa e enviar pro endereço do Regim. Por quê? Porque ele já começa a trabalhar no volante antes de ter o carro. Pra quando eu chegar lá, só encaixar no carro, fazer conectar com a multimídia e show de bola. Então, bora fazer essa correria, pegar o volante e ver, não mais por foto, e ver pessoalmente esse volante. Vamos lá então, né? Vamos pra Jundiaí, pegar o upgrade. Talvez, muita gente não conta pra vocês essa parte que também é trabalhosa. Não é só mexer no carro. Meu, tem tudo esse esquema. E é bolsa de airbag, é volante. E aí tem que achar o volante certo, a bolsa certa. E eu quero chamar a dona do carro aqui pra ver o que ela vai achar desse upgrade. Dona Sati, onde você tá? Aqui. Ah, a Sati tá aqui. Sati, a gente já teve volante do Golf GTI, a gente tem volante agora do Golf R-Line no Smurf. Muda alguma coisa na pegada ou é só estética? Não, muda completamente na pegada. Pela vez que eu dirijo o Smurf, que eu seguro no volante, nossa, parece que eu tô dirigindo um Golf GTI mesmo. É realmente diferente, isso é um ponto que eu queria falar. Conforme vocês estão vendo aqui, é o mesmo volante que eu tava na mão lá, só não tem o negócio aqui com a película. Porém, o que vai mudar do volante que a gente vai pegar? Aqui já vai ser couro. Só nessa pegada de ser couro já tem uma certa diferença, porque esse volante aqui não é o mais básico. Como vocês sabem, esse aqui é o Move. O Take, a Volkswagen dá um jeito de colocar um volante mais pelado que esse. Não me pergunte como, mas a Volkswagen consegue essa proeza. Mas agora a gente vai pegar então como se fosse o do Up TSI, né? Se você comprar um Cross, um Pepper, vai vir com esse volante. Por que eu tô falando Cross Pepper e não tô falando o X-Tram e não tô falando os 2020? Porque tem uma pequena diferença, os 2020 é um pouquinho mais pelado. E como a gente mostrou, esse aqui não é nenhum desses que eu falei. É o do Fox e vai dar certo. Tem como fazer, fazendo todo o esquema que a gente ensinou. Então bora pra Jundiaí agora, pegar esse upgrade, ver o volante de perto e já enviar pra São Paulo. Pro Reginho já começar a trabalhar em cima e depois a gente chegar e instalar. Assim como eu, tem gente que gosta de investir pesado, de fazer uns investimentos bem loucos. Que é comprar o volante do Golf R-Line, como a gente comprou. Comprou não dá, né? Comprou. Como a gente comprou. Se não quer investir tanto, volante do Golf GTI. Premium, upgrade desse valor. Vale a pena? Vale a pena, é uma pegada top. Mas se você quer pegar um volante desse valor, eu preciso deixar bem claro. 3 mil reais pra você começar a pensar a fazer o projeto. Porque não adianta nada. Comprar e não fazer funcionar os comandos, não acender a luz. É legal comprar e já fazer tudo de uma vez. Então se prepara pra uma paulada de 3 mil reais. Quanto que vai morrer o nosso corre todo aqui? Do volante, do trampo, mais ou menos uns 1.500 reais. Um volante top, bonitinho, com iluminação, funcionando, tudo certo. Então a gente tem que deixar tudo claro nesse vídeo. Pra você não embarcar numa furada. Você achar que vai valer a pena e falar assim. Não, mano, não vou pegar um de 3 mil. Talvez um de 1.500 seja muito bom pra você. E agrega no projeto e vocês vão ver o que vai virar o up MPI da Sátio com esse volante bonitinho. Bora abastecer aqui e seguir viagem. Estamos chegando aqui no local. Eu não sei com quem eu tava negociando. Eu acho que deve ser pessoa normal que tá vendendo o volante. Não deve ser loja não, porque tá só residência por aqui. Tô ansioso pra pegar o volantinho. Mozão do céu. Deixa eu ver, deixa eu ver. Se liga no volante, moleque. Nossa. Olha isso. Gente, imagina isso no meu carro. Coloca ali, compara com aquilo ali. Olha isso. Compara com o original. Nossa, é muito diferente. Mas, esse é o problema. Como a gente mostrou na foto, e aqui pessoalmente também, não tem o airbag. Mas a gente já comprou no Mercado Livre e já mandou pro regime. Então, tudo bonitinho. Essa parte aqui a gente não vai usar. Isso aqui vai acabar sobrando. Por quê? Se alguém quisesse usar, tem como fazer um caos, fazer uma famosa gambiarra, e o cara usar assim. Mas aí, mano, o cara não vai ter airbag, se bater vai ter BO. A galera me pergunta quando eu modificava, quando eu modifiquei o volante do Smurf 1. O airbag, abre o airbag, abre. Eu falei assim, ó, espero nunca ter que saber. E eu soube. Infelizmente, eu soube que o Smurf 1 abriu. O Smurf 2, eu sei que se precisar vai abrir e nunca vai abrir. Porque já foi testado no 1, então no 2 é o projeto perfeito. Se precisar, numa ocasião extremamente especial, vai abrir o Smurf 2, o airbag. Assim como a gente vai colocar esse aqui, se o quem ganhar a rifa precisar por segurança, obviamente que vai abrir. A gente faz um projeto pensando em tudo. É igual o step do Smurf. A gente ia cortar a caixa do step e nem andar com o step? Não, a gente anda com o step, dá um jeito, a gente se molda. Então agora, ó, diga adeus que isso aqui vai lá para o reginho e a gente volta agora instalando. A gente vai chegar lá com a multimídia S160 para colocar funcionando com o volante. Aí sim, mozão, plástico bolha, né? Por que a gente põe o plástico bolha? Chegar perfeitinho, né? Vamos usar o volante, não é não? Aí, rapaziada, estamos montando aqui na frente do correio mesmo. Ó o bichão, vai ser embalado. E a gente vai fazer o envio lá para o reginho e a gente vai finalizar esse vídeo já instalando, hein? A gente mata enviando aqui hoje, depois com uma outra parte instalando, depois outra parte com ele funcionando. Conteúdo completo aí para vocês. Finalizamos a correria do volante para vocês verem aí. A gente falou assim, a gente vai passar todas as impressões para vocês. Escolhendo o volante, indo para Jundiaí, embalando o volante, enviando o volante. A gente começou o trampo, acabou o trampo. Nem começou praticamente, a gente precisa enviar. Precisa enviar, chegou no reginho, o reginho vai trabalhar em cima do volante. Quando ele me der o ok, Plinion, cola aqui que eu vou instalar multimídia funcionando com o volante. A gente vai para São Paulo, instala e passa outro vídeo. Então, hoje a gente finaliza aqui no correio, enviando o volante para São Paulo. Se gostou desse vídeo, já sabe, deixa aquele like. Se está chegando agora no canal, se inscreva. Aqui é pelo menos três vídeos por semana e o conteúdo não para. Beleza? Aquele abraço. Bem-gados, bem-gadeiros.